O ambiente era tão agradável que nos foi dado o termo de roça. Todo mundo aqui tem galinha, tem gato, cachorro. Aqui dentro da cerca pra cá ainda é. Você vem do asfalto, aí chega aqui um pedaço de selva, tudo arvoredo. Quando entra, que vê o clima aqui, realmente, a surpresa é muito imensa. As pessoas que trabalhavam ali, e a gente via, e a gente começou a chamar. A gente ia lá fora e chamava, pô, vem aqui, pode entrar. Deu um meio de sobreviver com eles. Sobreviveu uns dois anos e pouco com essa obra aí. E agora acabou de novo, né? E infelizmente a construção em volta da laguna nos trouxe um maior transtorno. Ou seja, o peixe simplesmente sumiu. Sério, na falta do pescado que era a nossa sobrevivência, aí a galinha foi feita para uma substituição. Quando eu vim pra cá, não tinha nada disso aqui, ó. Esses prédios todinho foi recorrendo dois anos. Esses condomínios, Rio Centro, aí começou a poluição, né? Da lagoa. Tinha que fazer um bom serviço aqui pra despoluir a lagoa, aí não faz, né? Então tá acontecendo essa situação. O esgoto que nós temos, fizeram fósseis individual para cada quiosque, para que nós não viessemos poluir a lagoa. Mas os prédios em volta aqui, tem canais lá que jogam direto. Nós cuidamos, preservamos, porque a gente depende da lagoa pra viver ali. A porta está aberta pra eles. Se vocês quiserem comparecer. Não vamos botar tapete vermelho, porque infelizmente é terra. Chubinho tem galinha, olha lá, chubinho. Tem ovos caipiras pra vender lá, hein? Aqui tem de raios a dois. Aqui tem um coco. A gente arranha um pouquinho castelhano. Espanhol. O que é o meu chato? O cara já tinha que ver vocês. Quando matavam, quando tinha galinha, era sábado e domingo. Agosto e dia. Tem que ter galinha todo dia. Era peixe, agora é galinha. A sobrevisa do pescador está sendo a criação de galinha. Algumas, né? No começo, a gente nem sabia que seria a Vila dos Atletas. Achamos que fosse um condomínio, né? Qualquer. Não sei se vai ser bom ou não, que provavelmente vão nos tirar daqui. Porque no projeto que tem, isso aqui é um parque, é um jardim. Eu vou citar os companheiros que residiam na Vila Autograma, entendeu? Provavelmente nós deveríamos ter o mesmo destino deles. Começaram a tirar o pessoal de lá e nós já ficamos aqui. Já, como aí tentaram também. Vieram aqui, botaram um papel que a gente tinha que sair com 30 dias. Mas aí a gente tinha um amigo advogado que entrou com recurso. E a gente está aqui esperando. Vou repetir. Uma roça em frente a uma cidade, ao prédio residencial, que futuramente será ou foram vendidos ou serão ocupados por pessoas. As pessoas vão aceitar uma roça em frente a uma cidade? E aí E aí E aí E aí